Tô com um cara aqui Tô com um cara aqui Tô com um cara aqui Tem cara aqui Fica subindo Ó, tá meio ficado Pega o safado O que achei safado Caramba, eu fui procurando a viada Pode carregar mais blindagem Fica de olho Que puta porra Do nada mais fácil Que susto Não sabia desse skin não Cuidado Eu peguei Peguei um Lindagem Mico chegando na AO Ah tem Eita, caiu na minha nave que eu coloquei na escada, tá em cima. Eles me acertaram! Vamos pegar o teto aqui. Tenta, né? Ó, tem cara caindo aí. Tá em cima de estada. Nossa. Ei, 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 ei. Vamos aí, filho. Tomei no tiro de alguém. Calma aí, que é um pulou. Assim. Tá confirmada, já achei o resto deles. Rota é a zona segura. Grendagem aqui. Grendagem aqui. Ameaças na área Correu né Vadia Ataque aéreo inimigo perto de você Ah, joga a mãe Ah, caramba Tem uma caixa de armamento chegando Ixi, ta indo pra caixa Três Tem um no teto aqui Comigo Ah, caramba A gente pode olhar Ai T3 Não to enxergando nada Quais as manias Olha o bagulho de pesquisa Seu colega tá remobilizando Muito bem A minha caixa Peguei vazio Dá pra ir? Tá Fazer a volta Vou tentar ir aí Ixi, tão meio mirando já Queria pegar de costa, maninho? Não queria? Cadê a costa? Em cima Castigando na sua área Eu não quero morrer Queima, filha da puta! Vão pra zona segura Vão pra zona segura Peraí que eu tô passando plaquinha Dois tempos Pronto Voltei Tá aqui na janela Conta Mosquitos T1 online Tão virão passa Tá em cima Não veja Não vivo inimigo Tá com fumacinha, tá? Soldado inimigo chegando Tá manchado, buddy Tá malandro Peguei um aqui Caiu um por aqui A liquidação está ativa Preços da estação de compra ajustados Liquidação Está erradicado ainda do outro lado Quero invadir lá, vamos lá, vamos em cima então Se prepara, a janela de resurgência vai fechar Um já era Estou liquidaçando para comprar uns ataques aqui Compre Pessoal, compra a máscara Vou largar uma revive aqui, quem não tem revive aqui eu pego um Eu comprei, comprei também Ah, me esqueci de comprar a máscara Não tenho, vou pegar Eu já comprei já Olha aí, estava caído Seu esquadrão entrou na zona segura Pessoal, vamos por onde? Estou com o verde, estou com o verde Estou tentando te dopar Tem barco, tá? Estou vendo que eles já me mataram Tem um lá em cima Lá em cima da prisão Já vi, já vi Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Eu devia se pode descer por aquele outro lado aqui Estou indo por aqui Lá de fora Ah, eu já ieri Fantástico Eu já ieri Estou caindo Boa! Todo mundo errou. Não. Pega a máquina, passa a habilidade. Não volta, né? Não. Não. Tem nenhuma compra por aqui. Tinha uma máquina no meu corpo. Tem uma aqui. Gás se movendo. É melhor seguir para a zona segura. Ela ainda está muito longe. Solta o chuvante aí, Rafa. 1-1, solicitando reconhecimento. Ataque de forças em ação. Ataque de forças em ação. Para frente, Rafa. Ataque de forças agora. É. Nossa. Continua pressionando. Atenção. Os inimigos mobilizaram a estação de compra. Ataque de forças. Ataque de forças. Não. Nossa terceira placa. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu, gás a caminho, vai pra zona segura Ah, o cara foi na compra lá, morreu na compra Tem feito Tem cara em barco Ah, ia contar pra máscara, não conseguimos O cara veio em mim Seu esquadrão tá no top 5 Não tem, peguei aí Só um pulou Ali, 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 ele tá correndo com ele Obre aí Direito Boa Dá pra comprar dois aí Comprar uma máscara Comprar uma máscara primeiro Acabou É só última chance Acaba com isso Ele tá em cima, tá? Ele foi lá na compra, eu acho Comprar um amigo Alvo abatido Inimigo chegando na A.O Ai, caiu aqui em cima, filho da puta Ah, que merda Ah, tá bom, munição Não acredito Que amigo dele Comprou dois Foi isso Boa 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 Eu travei nas pedras Eu travei nas pedras Alvo marcado Acabou, morreu com o garoto Alvo mole subindo, ó Eu travei nas pedras Cancela isso Boa, amigo Nossa, deu pra ver Olha o bobão Travado na seda Agradeço sua dedicação Mas chega de ori Boa, tira do demônio Hora de voltar Nossa, com uma pistolinha Nossa, um, quatro Agradeço sua dedicação Agradeço sua dedicação Agradeço sua dedicação Agradeço sua dedicação Agradeço sua dedicação